A paz do Senhor Jesus a todos meus irmãos do canal Família Adoração a Deus, meus irmãos ouçam essa forte palavra de Deus, essa forte mensagem de Deus com a nossa irmã evangelista Maria Lorena, debaixo de muita unção de Deus, muita autoridade do Espírito Santo de Deus, aleluia, através desta mensagem, dessa palavra de Deus, Deus vai edificar a sua vida, Deus abençoe você, e a todos. A palavra para dar ouvido para aquilo que não convém, oh irmãos e irmãs, eu venho para até dizer hoje, volta ao primeiro amor, volta a buscar a presença de Deus, volta a se alimentar na palavra, A palavra é o pão no cristão, a palavra é a bilbústula da salvação, a palavra que te conduz à verdade, quem crê levanta a mão e dá uma glória. Primeiro livro de reis, capítulo 19, verso 8, todos com a bíblia aberta, capítulo 19, verso 8, levantou-se pois e comeu, e bebeu com a força daquela comida, caminhou quarenta dias e quarenta noite, até Oróbia, o monte de Deus, e ali entrou numa caverna, e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor, veio a ele e lhe disse, que fazes aqui Elias? E ele lhe disse, tenho sido muito zeloso, pelo Senhor Deus os exércitos, porque o filho, o auxílio de Israel, deixaram o teu conserto, derribaram os teus altares, aleluia, e mataram os teus profetas e espada, e eu fiquei só, e busca a minha vida para me tirarem, e ele lhe disse, sai para fora, ponte neste monte, perante a face do Senhor, e eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas, diante da face do Senhor, porém o Senhor não estava no vento, e depois o vento terremoto, também o Senhor não estava no terremoto, aleluia, e depois o terremoto, um fogo porém, também o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo, uma voz mansa e delicada, Aleluia, e sucedeu que ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa, e saiu para fora, e pôs a entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que disse, que fazes aqui Elias, levanta tua Bíblia, fala comigo, meu Deus, não ouvi meu Deus, eu creio, que esta manhã, o Senhor, tem uma palavra, fala meu Deus, fala para tua glória, só quem crê bate palma e dá glória, Irmãos e irmãs, ao olharmos, o texto da palavra do Senhor, como é uma palavra bem conhecida, por todos que amam a história de Elias, a Bíblia me revela que Elias, estava passando uma perseguição, é na hora da perseguição, é na hora da luta, é que nós temos que ter perseverança, não é na hora da perseguição, é na hora do crente se entregar, é quanto mais ele é perseguido, mais ele é aprovado, pelo Senhor, só quem crê dá glória, mas a Bíblia me revela, Elias deixou de ouvir, a voz de Deus, para olhar para a insegurança, para olhar para a perseguição, oh minha querida igreja, a igreja ela só cresce no meio da luta, a igreja ela só se aviva, é na hora da perseguição, é na hora da batalha, quando não existe mais esperança, é o momento em que nós ouvimos, a voz do poderoso Deus, dizendo não temas que eu estou contigo, a Bíblia diz que Elias, ele deixou de olhar, ele deixou de contemplar, a promessa que havia na sua vida, Elias foi em busca de uma caverna, aleluia, mas não é esse o exemplo, que nós temos que seguir, quantos crente em caverna, quantos crente desanimado, ai eu não vou sair de casa, por causa da pandemia, ai eu não vou na igreja, por causa da luta e da perseguição, mas eu tenho uma palavra, o verdadeiro crente, é aquele que na pandemia, é aquele que na luta, é aquele que na perseguição, ele continua na presença do Senhor, levanta a mão e dá uma glória, dá uma glória, aleluia, aleluia, palavra de Deus me revela, para Elias caminhar, ele tem que comer a comida, que o anjo do Senhor proveu, o cristão para ele caminhar, ele tem que estar se alimentando, é no poder da palavra, é estudar a Bíblia, é fazer o que ela manda, há muita gente distraída, deixaram de buscar o Espírito Santo, deixaram de se alimentar da palavra, para dar ouvido para aquilo que não convém, Oh irmãos e irmãs, eu venho para até dizer hoje, volta ao primeiro amor, volta a buscar a presença de Deus, volta a se alimentar da palavra, a palavra é o pão no cristão, a palavra é a bilbústula da salvação, a palavra é a palavra que te conduz, a verdade, quem crê levanta a mão e dá uma glória, eu não ouvi esse glória, igreja, dá glória com vontade, igreja, Aleluia, você não está na caverna, você está livre para adorar, enquanto Elias estava na caverna, ele não ouvia a voz do Senhor, Elias teve que sair da caverna, quando Deus disse Elias, o que faz, estou aqui escondido, nesta caverna, aleluia, e a Bíblia me revela, quando Elias saiu, ele deparou, aleluia, com forte vento, que vinha fendendo as penhas, vinha quebrando as árvores, mas a Bíblia diz, Deus não estava no vento, agora eu entro na palavra, Deus não estava no vento, tem muito crente olhando para o vento, da glória, deixaram de olhar para o Senhor, quando Pedro, quando o Senhor Jesus, mandou os seus discípulos, entrar no barco, e adiantar a viagem, seguir a viagem, a Bíblia diz que o Senhor, depois da oração, olha o exemplo, depois a oração, o Senhor Jesus, lá vem Ele, caminhando sobre as águas, aleluia, os discípulos com medo, com toda insegurança, começaram a gritar e dizer, é um fantasma, mas a Bíblia me revela, quando o Senhor abriu a sua boca, o Senhor disse, não tem mais, sou eu, aleluia, aleluia, Pedro, como sempre Pedro, olhou e disse, Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo, o Senhor Jesus disse, vem Pedro, é só descer do barco agora, é só caminhar sobre as águas, enquanto Pedro estava de olho em Jesus, ele caminhou sobre as águas, mas quando ele começou a olhar para o vento, a Bíblia diz que ele afundou, e gritou por misericórdia, eu tenho uma palavra que hoje, não seja movido pelo vento, não olha pelo vento, olha para Cristo, olha para Ele que está na tua frente, é Ele que te dá vida, é Ele que te dá paz, é Ele que te dá alegria, é Ele que salva a tua casa, e a tua família, aleluia, aleluia, para de olhar para o vento, aleluia, o vento da insegurança, o vento da mentira, o vento do engano, aleluia, o vento da prostituição, o vento da mentira da internet, tira teu olho do vento, tira teu olho do vento, e olha para o dono do vento, que é Jesus Cristo, levanta a tua mão e dá uma glória, dá uma glória à igreja, aleluia, tanta insegurança, para quem olha para o vento, olha para o vento, olha a palavra do Senhor, porém o Senhor não estava no vento, o terremoto também o Senhor não estava no terremoto, é depois do terremoto, um fogo porém, também o Senhor não estava no fogo, é necessário, passar pelo vento, é necessário, para ser aprovado, passar pelo fogo, um dia eu vi uma irmã chorando muito, e eu disse, Deus, por que tanto sofrimento? Deus falou para mim, clarinho, eu não posso provar o barro, porque quando ele passa da temperatura no fogo, ele perde a ligadura, o barro, seca e não presta mais para nada, eu também não posso provar vaso de madeira, ele se quebra, aí Deus continuou, o vaso de prata, ele perde o brilho no fogo, ele negrece, não serve para ser provado, mas eu posso provar o ouro, quanto mais pouco, mais precioso o ouro fica, levanta a tua mão, você quer brilhar, passa agora, passa agora, passa pelo fogo, meu irmão, passa pelo fogo, minha irmã, aleluia, Elias passou pelo fogo, Elias passou pelo vento, aleluia, passou pelo terremoto, aleluia, mas ele venceu, ele venceu, ele ouviu a voz de Deus, depois da prova, só quem crê, levanta a mão e dá uma glória, não murmura, não murmura, reclama, aleluia, no meio do fogo, ele estará contigo, você quer ser o vaso que brilha, então suporta o fogo, suporta o vento, suporta o terremoto, e Deus vai ser glorificado, na tua vida, levanta a mão e dá uma glória, levanta a mão e dá uma glória, só quem quer passar a prova da glória, eu também quero, eu também quero, da glória, quer passar pelo fogo, quer passar pelo terremoto, quer ser aprovado pelo Senhor, levanta a tua mão, quer vencer a batalha, quer brilhar no meio da escuridão, só quem quer, levanta a mão, então suporta o fogo, dá a glória, fala para o irmão, suporta o fogo, meu irmão, não olha para o vento, meu irmão, aleluia, olha para o alvo que é Cristo, levanta a mão e dá uma glória, aleluia, aleluia, dias difíceis virão, mas no meio da prova, estará o Senhor, é no meio da luta, é que Ele estará conosco, é quando não temos mais esperança, é que Ele chega para nos dar a vitória, aleluia, aleluia, não tem queixa da luta, agradeça a Deus por ela, glorifica o nome dEle, porque no meio da luta, no meio da perseguição, é que Ele se glorifica, quem crê, levanta a mão, e Deus diz que vai passar pelo fogo, não é um e dois, não é cento e setenta e quatro vasos, mas que tu vai brilhar, tu vai, levanta a tua mão, deixa o fogo te pegar, levanta a mão e dá uma glória, dá uma glória, aleluia, Deus pode usar, quem você menos espera, para te provar, dá glória, a prova ela vem da onde você não espera, quem crê levanta a mão, e tem onze pessoas, que Deus diz, levanta a cabeça, eu tenho visto a tua dor, onze, uma, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, da glória, da glória, dez, da glória, aleluia, onze, levanta a mão e grita satanás, sai agora, sai do meu caminho, porque o meu Deus, porque o meu Deus, me dará, a vitória, fala meu Deus, eu creio, que o Senhor, me livrará, do vento, pode bater palmas e dá glória, tem quarenta e uma pessoa, que o Senhor, quebra o laço, e te levanta do pó, e te dá firmeza espiritual, levanta a tua mão, passa aqui na frente, saia do teu banco e venha aqui, venha, eu quero orar por ti, venha rapidamente, aqui tem pessoas, aqui Deus quer fazer algo novo, que a vitória, levanta a tua mão, receba, 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 saia do teu banco e venha, venha depressa, dando glória, pode vir chorando, porque Deus para fazer vaso, segundo a sua vontade, o fogo pega, quer que crê, dá uma glória, dá uma glória, levanta a mão, trinta e duas pessoas, assim te manda dizer o Senhor, a tua vida mudará hoje, não é amanhã, é hoje, Deus vai derramar algo novo, levanta a mão e dá uma glória, 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 oh, reclama, reclama, aleluia, põe a mão na tua cabeça, Deus vai batizar com fogo, Deus vai reveste da glória, venha me ajudar pastores da glória, tem cinco pessoas, haverá um renovo, e o Senhor diz que o inimigo lutou, para você não estar aqui hoje, mas o Senhor te trouxe, da glória, da glória, haverá um renovo, haverá, pode falar em língua, pode ter encheido o Espírito de Deus, pode reclama, aleluia a todos agora, com a mão levantada, começa a dar glória, eu não vou ouvir glória, 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 mais alto glória, oh, reclama, reclama, Senhor, enche a tua igreja, Pai, enche agora, 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 reclama, reclama, recha, ou reclama, 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 pão de orando, pão de dando glória, pão de orando, é hora de machismo, e ora, reclama, 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 vai dando glória, sei para, O poderoso Deus Batiza, batiza agora Agora, agora, agora Or, 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 or Reclama, de reclama Renova, renova, renova Renova, olha que lindo Renova, reclama Se, se, reclama Receba Or, reclama, de reclama Or, reclama, de reclama Ou, or, 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 or Reclama, se, reclama Se, agora, veja, ramada agora Or, reclama, de reclama Confirma, meu Deus E isso, Senhor Vai batizando, meu Pai Oh, reclama, me reclama Senhor, eu creio, meu Pai Vai dando glória, glória, igreja Mais alto, glória Oh, reclama, me reclama Confirma, meu Pai Em nome de Jesus Compartilhe essa forte mensagem da palavra de Deus Para que muitas vidas sejam salvas e libertas E edificadas pelo poder da palavra do Senhor Jesus Deus abençoe a todos